Música Informa! As cortes de Portugal querem nos escravizar de hoje em diante as nossas relações estão cortadas Eu nada mais quero do governo de Lisboa Nenhum laço nos une mais Pelo meu sangue Pela minha honra e pelo meu Deus Juro promover a independência do Brasil Independência Ou morte Independência ou morte Independência ou morte Música 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 Música